Bom dia para você que está acompanhando aqui a programação da Rádio Cidade, o Conecta Oportunidades, serviço desenvolvido pela Prefeitura de Caruaru, está oferecendo diversas vagas para o início de 2021. Comigo, André Teixeira Filho, Secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Economia Criativa da cidade de Caruaru. André, qual a dinâmica do Conecta Oportunidades? Bom dia, bom dia a todos. Para quem não conhece ainda o Conecta Oportunidades, ele é um programa da Prefeitura de Caruaru que visa ajudar quem está precisando de conseguir um emprego e ajuda também aquela empresa que está precisando oferecer sua vaga. Ou seja, se você entrar lá no conecta oportunidades.caruaru.pe.gov.br, você vai encontrar duas abas. A aba de quem quer cadastrar seu currículo, que é muito fácil, passo a passo, muito simples. E a vaga da empresa se cadastrar, que é cadastrar a vaga que está disponível dentro da sua empresa. Então, a partir do momento que você entra, o sistema faz um match. O que é um match? Ele junta o seguinte, a sua aptidão enquanto currículo com a vaga que está disponível. Ele faz esse link e manda direto os currículos que parecem com essa vaga para a empresa. Então, a empresa faz sua própria seleção e define quem contrata ou não. Isso é um modo que a Prefeitura de Caruaru arrumou de fazer com que esses empregos gerados aqui na nossa cidade fiquem para o caruaruense. Então, se você entrar hoje no conecta oportunidades.caruaru.pe.gov.br, você vai encontrar mais de 20 vagas em aberto. Juntando isso, são mais de 400 oportunidades que você vai ter para começar o ano empregado. Então, corre lá, entra no nosso site e boa sorte. Quais são as vagas que estão disponíveis? A gente tem de gerente, de analista, de vendedor. Ou seja, são mais de 20 vagas disponíveis para esse começo de ano de algumas empresas caruaruenses. Só para lembrar ao nosso ouvinte, que também está acompanhando a Rádio Cidade pela experiência Rádio TV, como que eu faço para me inscrever? É fácil. Entra no conecta oportunidades.caruaru.pe.gov.br, cadastra lá o teu currículo que ele vai estar concorrendo a qualquer vaga que for aparecendo no decorrer do ano. Pois bem, a gente agradece aqui a sua participação. André Teixeira Filho esteve explicando aqui sobre o Conecta Oportunidades. Lucas Medeiros, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.